turma olha só quem temos aqui uma televisão tela plana né lg é essa televisão aqui já veio para nós tá saiu aqui do já veio aqui para conserto nosso e a reclamação dessa vez é que ela tem algum ruído no áudio tá é aqui embaixo né vamos fazer um teste aqui sem nada ligado nela mas pode ser que isso venha do da fonte de sinal da própria pessoa tá depois que eu fiquei pensando nisso mas vamos lá vamos ligar aqui né aqui o pessoal ouve baixo né em volume baixo a como ela se ligou ela não tava querendo ligar o ruído no alto-falante o que que a gente pensa qualquer primeira coisa que a gente pensa ela teve tela plana é a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é filtragem de bmais tá turma filtragem demais quando a tv liga e desliga ela às vezes não às vezes não liga às vezes liga é esse problema de ruído no alto-falante que não é tão comum mas ele corrobora com um problema que a gente pode pensar que é no capacitor de bmais é muito 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 comum televisão de tela plana da problema no capacitor de bmais tá é um problema bem característico esse principalmente ela fica ligado nos tempos não desliga às vezes liga às vezes não liga é capacitor de bmais tá a primeira suspeita e aqui ó bom esse ruídinho ele não aumenta com aumentando o volume né esse ruído de fundo que já está nos corrobora um pouquinho mais pensar o capacitor de bmais bom enfim vamos abrir a televisão e vamos é fazer o conserto dessa desse capacitor mesmo cara essa teve aqui já veio para mim sim agora tô lembrando que o proprietário falou que eu tinha feito um reparo na defletora e realmente ó tá aqui ó mas a olhando aqui para televisão o que que foi feito aqui é eu acho que foi trocado eu tudo que indica esse capacitor que é do vertical tá e uma ressolda ou talvez a troca do ci não lembro mais eu não tenho é descrição do que foi feito nessa tv mas teve algum reparozinho aqui ó agora a questão olhando aqui a tv é os capacitores de bmais mas eles estão legais tá e os capacitores da tv estão legais acredito que seja esse aqui em conjunto com esse aqui tem alguns outros capacitorzinho talvez esse aqui tem alguns deve ser de secundário né mas são todos originais da tv não foi feito nenhum reparo foi feito alguma ressolda aqui ó eu fiz algumas ressoldas mas não trocou nenhum capacitor não talvez esse aqui ó talvez esse aqui tenha sido trocado ou ressoldado alguma coisa assim a questão é eu acho que não acho que não foi trocado não pelo menos não por mim tá porque eu não tenho esses capacitores de gelo que são aqui esses capacitores de gelo que são eles eles são muito ruins tá capacitores ruins né essas televisões estela plana usam usam componentes ruins né esse tem esses lelon também não sou fã de capacitor da lelon tá bem cético quanto a eles e esse aqui é o que é um gelo que som também mas eu não vou eu não vou fazer um recado geral da tv não tá porque apesar dos capacitores não seriam de coisas né eu não vou fazer um recap aqui não aí vocês me perguntam será que é o capacitor de bmais qual que é o problema dessa tv né dar uma olhada aqui é um problema até que não tão esperado tá certo ponto inesperado mas olha só estufadinho gelo que som né 470 por 10 volts não gosto desse capacitorzinho aqui de 10 e 6.3 para mim eles dão muito problema tá mas é um pouco me surpreende um pouco esse capacitor dá problema nessa televisão tão cedo tá não é normal eu pelo menos não costumo ver tanto assim às vezes a gente pega algum deles em curto né 3.1 não liga quando você vai ver tem algum em curto aqui desses daqui mas aqui no caso com certeza alguma coisa relativa a isso deve ser filtragem aqui do processador alguma coisa assim né e aí ele vai dar mesmo ruidinho na na saída né o funcionamento do processador ele vai ficar comprometido e tem esse outro aqui também que tá ruim ó de 330 por 10 volts também também tá estufado tá eu vou trocar esse aqui também porque ele também é gelo que som de 10 volts tá aqui ó gelo que som de 10 volts então se esses dois deram problema esse aqui com certeza vai dar tá com o pé na cova e outro no sabonete né então vai trocar também vou trocar esses três aqui capacitors substituídos tá troquei aqui os três ó tá aqui os velhos esse aqui é o melhorzinho esses dois aqui é o que estão ruins né esse aqui não mexe ó e vamos ver né vamos ligar aqui na tomada cadê o bom ligou né eu acho que ligando e desligando agora não vai ter problema é tá com esse ruidinho aqui não tô convencido que é o bmais parece que tá acompanhando a defletora né mas é que defletora 60 hertz também né mas a fonte aqui é chaveada então é bem mais frequência bem maior e agora não tem que ver que que é que que acontece que que pode ser aqui o capacitorzinho substituído vamos pôr na tomada ó parou a garota e é tá um pouquinho né mas parece que é do Parece que é alguma coisa Do vertical, né Agora, antes dele Ó, antes dele Entrar o O som aqui, propriamente dito Ele tá silencioso, ele não tá mais com aquele ruidinho E quando não tem, quando ele ainda não armou O vertical Deixa eu dar mais uma olhada Bom, turma Só pra finalizar, tá Eu troquei alguns capacitorzinhos Aqui de prevenção Esse aqui também Um outro aqui atrás, né Esse aqui é o do áudio, que a gente viu Um do ripple aqui E um aqui, ó Do Da parte de áudio aqui Do circuito integrado, tá A gente trocou esse aqui também Eu troquei esse aqui também Que faz parte da filtragem dos 9 volts e tal Enfim, né Fiz uma geralzinha Aqui esses outros componentes Eu fiz uma avaliação É Mais visual mesmo, né E vendo, ó Esse tanto dos 50 volts e tal Eles não Não tem a tendência de dar problemas A maioria deles também Se der problema Não vai dar esse tipo de problema Esse aqui é o chaveador, tá O chaveador Que faz a Interfaceamento aqui, ó Entre as saídas O varicap Enfim, né Eu fiz uns testes aqui Nesses capacitores aqui Coloquei outros Esse aqui Estão todos legais Então achei Podia ficar aí, né Eu troquei, acho que Um outro aqui também Desse aqui Esse aqui é o Faz um tratamento de som Acho que é o estéreo Se eu não me engano, tá Eu não me atentei muito a isso aí E ficou assim Aqui ele tá em mudo, né Porque ele tá no volume zero Ó, dá uma Uma percebida na diferença Um ruidinho ficou, tá Ó É bem sutil, tá Nessas TVs aqui já Essas TVs aqui é relativamente comum Ter algum Ruidinho no áudio, tá Mas já ficou bem melhor Quase, quase não se ouve, tá Às vezes pra ouvir de noite Assim Como o proprietário tava falando, né Mas Acho que não vai ter problema não Porque aqui a gente tá bem do lado Também do outro falante, né Se a gente se afasta um pouco Ele Melhora o ruído A gente aumentando o volume Papai Está zangado? Não Estou feliz Como um chafariz Ora Eu nunca vi um chafariz triste Eu só perguntei se O quê? Se está zangado Sim Por quê? Está zangado comigo? Se a gente tem volume Ele sobe um pouquinho O ruído Mas vem um pouquinho Mas eu acredito Que seja da TV mesmo, tá Isso aqui fica naquelas Questões, né Que não tem Muito o que você fazer aqui É que é complicado Porque agora que a gente sabe Que tem o barulho, né Que a gente tá Tratando ele A gente ouve Mas se você ouvir A TV normal Não vai perceber, não E ele Esse ruídinho Ele aparece Tanto na transmissão Quanto na No áudio-vídeo, tá Turma O que Se fosse só na transmissão A gente podia até dizer Que era alguma coisa Relativa De modulação A MFM, né Esse seisinho esquenta, hein Mas aqui não Ele faz Ele Ele passa por aqui, né Ele vem daqui Ele passa por aqui E vai pra lá Ele tem um tratamento Aqui dentro, tá Mas Do áudio E vídeo também, né Evidentemente Mas falando do áudio Aqui Ele passa por um tratamento Aqui interno Por isso mesmo Até que eu fiz a troca Desse cara E parece que é um ruidinho Que acompanha A defletora Inclusive Mas pode ser por causa Dos sessenta hertz Tô falando com você Chaves Agora me lembrei Que minha mãe Não tá em casa Kiko Sabe o que aconteceu Com o Chaves Ficou travado De novo Mas acho que Um pouquinho D'água resolve Sim, eu sei Acontece que ele fica assim Só quando se assusta Muito com alguma coisa E o que você faria Se te apontasse Uma bate-espingarda Que espingarda? Do seu pai Esse é um ruído Que vem com o áudio Você coloca no mudo Não tem ruído Então ele vem com o áudio Ah, me explica O que deu em você Pua, que seu pai declarou Pessoal Ó, pessoal A TV já tá aqui É meia-noite A gente vai fazer um teste, tá Porque o proprietário Falou que ele assiste de noite, né E em volume baixo Eu acho que eu incomodo bastante Então como eu não fiquei convencido Na verdade Com aquele meu teste Apesar de eu achar que realmente melhorou Não tanto quanto estranho, né O ruído ele deveria desaparecer Não melhorar e tal Então vamos fazer um teste agora aqui Meia-noite É... No silêncio E vamos ver Ela já tá na tomada Vamos ligar Tá É coisa marreta Já tá aqui do lado Mentira Mentira É mentira, hein, turma Só pra fazer piada no vídeo Ó Dá pra ouvir, né Nossa, turma Tá muito alto o barulho mesmo Tá incomodando Tá Não tem como entregar assim, não Muito alto Uma coisa interessante Que eu tava anotando Até mesmo na hora de Fazer o vídeo É isso aqui, ó Viu só como saiu o barulho? Então, na verdade Alguma coisa no sinal, tá Como eu já fiz uma Averiguação Nos capacitores Na fonte, né Eu fiz aquela diligência Básica que a gente faz Troca alguns capacitores Eu cheguei a trocar alguns capacitores ali Que eu Capacitores menores, né Que eu julguei Ser problemático E não resolveu Então Eu tô achando que é algum circuito integrado, tá E o que não é muito bom Porque essa televisão Ela tem O Áudio dela Passa por dentro do processador Pra fazer controle de tom, né De graves, agudos E passa, então Por dentro da televisão E Assim, claro Isso é uma possibilidade remota ainda, né Eu vou fazer uns testes Na Manhã Eu quero aplicar alguns sinais Desativar, né Por exemplo Tirar o sinal Da Que sai do processador Aqui pro áudio Injetar um sinal, né Injeção de sinal é sempre uma coisa muito legal de fazer E E testando, né Eu quero também testar o circuito de choveador Que é uma coisa assim que As possibilidades são quase nulas de ser, né Mas A gente vai ter que testar Não sei nem como que eu vou fazer isso Talvez eu teria que trocar o Ah, não A gente faz um bypass ali no Seizinha, né Tô viajando Já tô querendo Já chega de ser trocador de peça aqui nessa TV, né Essa TV aqui me tirou pra trocador de peça Que isso, TV Faz isso não comigo Depois eu vou ter que editar no No YouTube, cara Não, enfim Chega de graça, né É Eu Amanhã eu explico melhor, né Quando for mexer nessa televisão E A gente vê direitinho Se eu vou mudar de plano Se manter esse plano aí Como que eu vou fazer Tá bom, turma Então Até o próximo take, tá Ó, turma Depois de fazer Muitos testes Com Terra aqui, né Achei que pudesse ser com terra Sabe o que que eu tô começando a desconfiar? Que é a trepidação na Na defletora Aqui eu desmontei essa defletora Eu tava olhando o vídeo antigo meu E eu desmontei essa defletora Eu tava mexendo Nela Eu tava até parado de fazer o ruído Ela tá bem Bem encaixada, ó Ela não tá movimentando Não, eu já tô ficando doidão Com essa TV aqui Às vezes ela tem algum encaixe Aqui na hora que eu desmontei Ela tá bem encaixadinha de tudo Ela tá encostando esse treco aqui, cara Isso aqui deve dar um choque Dependendo de como você encosta aqui Isso aqui dá um choque Daqueles que você lembra que tem coração, né Tem que proteger o coração Eita, tá bem, muito bem encaixadinho Não é possível que seja isso, cara Porque ela é o ruído na mesma frequência, né Mais 60 Hz também Caramba, cara Você pega uns B.O. aqui Eu não queria desmontar isso aqui, não Até mesmo porque esse aqui é tão frágil Eita, tá bem, muito bem Eita, tá bem, muito bem Quente Tá quente É, aqui eu vou ter que ver Nossa, tá quente, hein Aqui eu vou ter que ver, né Parece que tá tão bem encaixadinho Bom, deixa eu analisar aqui, vamos ver Eu trouxe aqui uma televisão, turma Pra consertar aquela Infelizmente não deu pra esperar Uma sucata aparecer, né Eu acabei comprando essa televisão aqui Pra resolver logo esse problema aí Que já tava incomodando, né Vou ter que dar um desfecho aí pra essa televisão Então tá aqui, ó Uma televisão ultra slim, né Não é exatamente o mesmo modelo Mas é importante que ela seja ultra slim Os botões dela, ó Os botões dela aqui na lateral É um pouquinho diferente, tá Ela tem esse Surround, né Acho que é isso Mas ela vai servir pro que a gente quer Eu queria trocar a placa, na verdade, né Se não for a defletora Que eu acho que é meio difícil a defletora Mas eu queria trocar a placa Infelizmente, é Eu não sei se vai ser 100% compatível Se vai ser só colocar os botões Embaixo da placa, né Que ela tem esses botões aqui do lado Eu acho que é só colocar os botõezinhos aqui Vamos ver, né Porque não vale a pena trocar só o processador, tá Se corre o risco de estragar a trilha De estragar o processador De quebrar a perna do processador E esses processadores Processador de televisão LG Eu não gosto, tá Eu não tenho muita experiência com essas televisões mais novas da LG Mas todas as televisões, praticamente, né Que eu peguei da LG Tinha alguma coisinha ali no processador Ou relatos que eu vejo, né Tem algum probleminha com processador de televisão LG Já vi outras televisões LG Com problema no áudio E que foi tentado fazer recap e tudo E não resolveu, tá Então, assim Eu, se fosse escolher uma TV Não escolheria a LG, tá Mas, enfim Pode ser uma impressão Se vocês verifiquem com outras pessoas Que também tem outras experiências Ou mais experiências, né A questão aqui é Vamos ligar ela na tomada Só pra dar uma olhada Que ela tá funcionando direitinho, né O áudio dela também Eu já fiz essa verificação na... Quando eu comprei a televisão Eu acho que eu desliguei ela aqui, né Ligou Eu trouxe ela funcionando Mas eu vi que ela tá querendo Dar uma fechadinha no vertical, tá Pode ser só o da fria Eu acredito que seja só o da fria Porque ela tá muito boa Olha Ela tá com uma boa claridade, tá Assim Essa aqui eu acho que não vai ser o problema De vez em quando Ela dá uma... Dá uma puladinha no vertical Mas isso aí não vai ser problema pra gente Tá mesmo porque se for trocar a placa Eu vou... É... Ó, você tá vendo? Eu vou fazer uma revisãozinha Igual eu fiz na outra, né De vez em quando ela dá essas... Mini fechadinhas aí da imagem, tá Mas é isso Às vezes, tá vendo? Às vezes ela dá umas... Uma corrida assim na tela Não essas faixinhas, né Mas às vezes parece que dá uma fechadinha E é isso aí, né Tá funcionando direitinho Ó, o áudio, ó Eu vou até aumentar aqui Tá Aqui é o canal Cadê o volume, ó Dia de jogo Essa... Pessoal fica aceso, cara Parece que não tem outra coisa na vida pra fazer Ó O áudio funcionando perfeitinho Zero ruído E é isso aí, né Vamos... Eu vou abrir Vou trocar as defletoras Essa aqui é de 21 polegadas também, né Importante isso Trocar as defletoras Eu acredito que não vai ser Mas existe uma possibilidadezinha, né De repente ela tem alguma Uma oxidação E tá dando algum curtinho assim Interno, né E aí ela fica fazendo um xizinho assim E aqui pode vir para o áudio, tá É... Eu vou trocar a defletorazinha Eu não queria mexer, na verdade Na defletora, né Eu já queria colocar assim Mas eu acho que... Como... Os botões são aqui na lateral Vale a pena a gente trocar Mexer aí nessa defletora, tá bom Chega de papo Vamos fazer isso aí logo Ih, ó galera É muito diferente por dentro As TVs, tá É... Essa TV aqui Ela é menor, tá vendo, ó Essa aqui é maiorzinha Ela tem essa parte aqui Claro, ela tem a partezinha do som, né Mas o que mais me preocupa aqui É a defletora O tubo é o mesmo, tá É o mesmo código Aí, ó Quem quiser ver aí, ó O tubo é o mesmo, tá Mesmo código Mas muda a defletora Talvez tenha alguma diferença Aqui no circuito, tá Talvez mude alguma coisinha Aí no circuito É... Eu acho que deu ruim, cara Eu achei que ela fosse mais parecida Não... Não quis olhar no... No esquema, né Tem esse processadorzinho Eu tenho dois processadores, tá vendo Esse aqui é o processador geral Esse aqui acho que é o de áudio Esse aqui também é alguma coisa relativa ao áudio Mas as placas são bem diferentes, tá Nossa, talvez dê até pra encaixar, viu Não, acho que não Acho que não dá, não Bom, enfim Espero que a defletora Eu vou pelo menos colocar a defletora Pra ver se o ruído some, tá Se não Aí a gente vai ter que... Deixa eu pegar outra TV, hein Vamos tentar substituir Ficou mi bola, né Assim, turma Um pedacinho da cola Bom, deixa eu fazer isso aí, ó 2002, você vê? 2007 Será que é isso? Será que é data? Bom, eu vou... Substituir a defletora Só queria mostrar isso aí, ó As defletoras são bem diferentes, tá Vamos lá, turma É... Defletora trocada, tá Não tem problema Porque os tubos são iguais, tá Então não... Pode se der algum problema na geometria Ligou Mas o ruído continua Ou não Não continua Nossa, é tão baixinho, cara É tão baixinho Isso é muito baixinho O ruído, cara É muito baixinho É A defletora Ela faz um ruído Mas essa aqui também Tá fazendo, né É... É muito baixo esse ruído, viu Eu devia ter ligado ela primeiro Com a outra defletora Pra ter uma comparação Eu vou ver se eu consigo trocar a placa toda Bom, na verdade, turma Aqui é o seguinte Não vale a pena trocar o processador, tá Eu fiz o... Eu peguei a placa A placa, ela não serve, tá Eu teria que dar uma lixadinha aqui Ela até... A diferença é de 1, 2 milímetros, tá Eu teria que dar uma lixadinha ali Mas eu começo a fazer muita gambiarra Muita porcaria Aí essa televisão aqui ficaria com upgrade Essa aqui teria que ficar com downgrade, né Ia ter que fazer adaptação ali nos botões Ou seja, ia ficar um... Uma meleca, né Então o que eu vou fazer aqui É... Não vou trocar o processador, tá E nem vou trocar a placa Eu vou entrar em contato com o proprietário Falar pra ele que eu... Se quiser, eu até procuro uma outra televisão dessa Que eu já vinha procurando, né É que é exatamente do modelo Eu já peguei essa aqui Porque eu já não achei exatamente desse modelo, tá E... Aí a gente procura Ou então se ele quiser essa aqui Eu faço... Eu nem lembro se eu tinha cobrado ou não Ou se eu tinha ficado em... Em cargo de algum outro serviço Eu não lembro agora Ah, não, lembrei É porque essa TV tinha voltado, né É... Tinha voltado Não era na garantia Mas eu ia fazer meio que uma garantia Não ia cobrar Agora eu tô lembrando Vou até falar com o proprietário Se ele quer a televisão dele assim Se quer que eu arranje uma outra, né Televisão... É... Do mesmo modelo Aí eu faço a revisão toda De bonitinho, entrego Ou se ele quer esse aqui Ou se ele vai ficar com essa aqui mesmo Não sei, né De repente ele vai ficar assim mesmo Não sei Eu vou entrar em contato com ele Em contato com ele E falar lá Falar isso aí Eu vou devolver a defletora original, tá Vou colocar essa defletora lá E vou entrar em contato com ele E vai ter que ser assim Porque não vale a pena Trocar um processador Até mesmo que a gente pode Identificar esse processador Nem sei De repente às vezes É um problema generalizado aqui, né Um problema generalizado Alguma coisinha assim E... Eu já procurei muito defeito nessa TV aqui Não achei Não sei o que que é Já troquei até o Amplificador de áudio aqui Não acho esse problema Desisto, não Às vezes pode ser Pode ser qualquer coisa aqui, cara É um negocinho tão delicado Um defeitinho tão delicado Tão baixinho assim Que... É difícil Às vezes... Às vezes dá um... Entre uma trilha e outra Às vezes dá um... Alguma coisa ali Uma oxidação, fenolite Ou tá dando um... Um vazamentozinho Mas é uma coisa assim que... Não dá pra achar Não tem como achar É impossível achar isso aqui, tá Então... Realmente... Desisto dessa TV Não tem o que fazer Tem que deixar assim Até mesmo porque ela tá utilizável, tá Turma? Pode ver, né Ó... É... Só realmente assim Muito, 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 muito Baixinho Realmente essa aqui tem um ruidinho Que essa aqui não tem, tá Essa aqui não tem Então assim... É... Não é a imaginação do proprietário Que ela tá com um ruidinho De fundo Realmente ela tem esse ruidinho Essa aqui não tem Mas é isso Então é só pra encerrar esse vídeo Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo Talvez eu poste, né Às vezes ficam uns buracos ali no... No YouTube Então aí eu acabo postando o vídeo assim mesmo, tá Vale aí como curiosidade Como as tentativas, né O dia a dia aí que a gente faz Às vezes pra resolver um problema Pra um... Um cliente Ou um amigo aí Às vezes a gente faz algumas... Alguns esforços extras, né Que... Financeiramente não vale a pena, né Nem pra dor de cabeça e tal Mas... É... Dependendo da pessoa, né Como que é... Às vezes a pessoa... Uma pessoa mais educada Que tem mais consideração Que tem mais um relacionamento A gente sempre faz alguma... Uma coisa a mais, né Mas é isso aí Infelizmente realmente Tudo que dá pra fazer aqui Já foi feito É... Não tem o que fazer Vai ter que trocar ou a televisão inteira Ou então vai ter que aceitar essa aqui Que é bem parecidinha, né E é até um nível Ou a mais Eu vou entrar em contato com o proprietário Se esse vídeo sair antes De eu falar com o proprietário Que provavelmente vai, né Eu faço o finalzinho aqui, tá bom Ou eu já falei lá no comecinho Não sei se eu vou fazer O que que eu vou fazer ainda Tá bom Então é isso Você ficar por aqui Valeu, turma Valeu pela paciência aí De ter ficado todo esse tempo, né Você sabe que aqui os vídeos São mais de... Não é de vídeos de diquinha Às vezes a pessoa fica irritada Que o vídeo não é vídeo de diquinha, né Eu até pensei em já fazer Dois modelos de vídeo Um mais curto O outro, enfim Espero que vocês tenham curtido Essa experiência, né Desse vídeo Eu acho Eu acho que fica legal Acho que sempre dá pra tirar alguma coisa Todo vídeo tem alguma coisa Que dá pra tirar É muito difícil um vídeo que não Que a gente não tira Nenhum aprendizado, tá E conforme for De repente eu faço um vídeo separado Pra não ficar muito longo Da revisão dessa TV Se o proprietário quiser ficar com essa TV Ou eu faço uma revisão pra mim Ou eu faço uma revisão pra venda Não sei, tá Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá bom, turma? Valeu Esse aqui é bem simplesinho É só trocar a capacitor ali Nem sei se eu vou postar Ou o que Como é que eu vou fazer, tá Valeu, turma Obrigadão Obrigado